Patrícia, o presidente Bolsonaro fez bem em escolher Cássio Nunes, nome que tem apoio político do Centrão e também do próprio STF, né? Eu acho, Karen, que ele estava pensando, estava usando o instinto de autopreservação dele, né? Tinha aquela expectativa de que seria escolhido o juiz terrivelmente evangélico. Então, tinha ali dois nomes circulando, que era do ministro da Justiça e também de um juiz que se chama William Douglas. Então, houve uma frustração, até você teve o pastor Silas Malafaia, foi ao Twitter e disse, ah, que decepção. Mas ele optou pelo Cássio Nunes, que tinha muito apoio do senador Flávio Bolsonaro e também do senador Ciro Nogueira. Com isso, eles escolheram um juiz para o STF que tem um perfil garantista. Ele já manifestou várias vezes desaprovação em relação a métodos da Lava Jato, por exemplo. Então, todo mundo que está meio enrolado ali, que vai ter processo no Supremo, é uma decisão ali mais segura.